Eita, meu amigo Tomás Xavier, nós estamos aqui no Parque Simba, aqui na Tarde das Patroas. Aí nós vamos conversar com a Robertinha como foi esse projeto que eles fizeram e está há 10 anos de bom. Minha amiga Robertinha, boa tarde. Boa tarde. Como foi que surgiu esse projeto? Bom, a Tarde das Patroas já veio bem antes daquela fatalidade, infelizmente aconteceu com a nossa musa do sertanejo, Marília Mendonça. E então a gente não descartou, mesmo acontecendo tudo aquilo, a gente não descartou. E daí veio o projeto da Leó de Blanc, né? E aí eu fiz o projeto, na qual eu fui contemplada, né? E agradecer desde já a todos que ajudou, me ajudou. Especialmente Berg, Sandrinha, Willemans, meu amigo Ari, aquele beijo, aquele abraço carinhoso. E daí, né, eu coloquei para nós concluir, né, a apresentação hoje, pegar esse ritmo, o embalo, né, do mês das mulheres, que é uma coisa muito especial, né, para a gente, nós mulheres, para ter um evento desse aqui, é maravilhoso, é muito importante, né, uma coisa voltada para as mulheres, na qual a gente está fazendo sorteios de, sei lá, de manicure, pedicure, com a mulher que não gosta, né, de andar arrumadinho, cabelo arrumado, unha arrumada, uma roupinha, né, uma roupa sensual, né, para causar, né, não. Tu gosta? Hã? Você gosta? Eu gosto de ver, eu gosto de ver a mulher bem linda, igual você. E aí, passa uma mensagem aí para as mulheres. Dizer que nós somos maravilhosas, nós somos únicas, né, e a gente tem que se amar em primeiro lugar, se dar oportunidade, se dar espaço, de ficar linda e maravilhosa. Agradecer também as minhas convidadas especiais, Cintia Ramos, Duda, Duda Santos, aquele beijo, Segura Tomás Xavier, um beijo, aquele abraço carinhoso para você. Aê, olha! Aê, valeu, valeu, valeu! Olha, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! É linda, 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 linda! Olha! ждar para mim uma de cada, eu vou fazer em homenagem a Jandira, essa mulher de anoção tanto pra mim, e hoje viva convertado na mentira, eu confiei de mim. No começo eu entendia Mas era essa cama Não tinha amor E lembro quando você dizia Vou desligar porque ela chegou E a gente foi se envolvendo Prezendo medo Não tinha mulher e nem hora Pra dar um beijo Por exemplo, se o velho é grande a outra Tem que dividir o seu corpo e a sua boca Daqui a pouco eu não sei ter preços A verdade é que amante não quer ser amante Agora com você, Robertinho Simão, avir Simão, avir Simão, avir Simão, avir Simão, avir Simão, avir Amigo, Daniela, com você lista Tchau, tchau